Fala, meus queridos! E aí, pessoal? E aí, Elio Jortano? E aí, Elio Jortano? Como é que vocês estão? Uma ótima noite, né, pra todo mundo que tá assistindo aí, né, agora aqui, sexta-feira, dia 4 de março, né, apresentação da nossa lista de classificação do simuladão Missão 100 Dias, né, número 5, beleza? Beleza? Uma ótima noite pra todo mundo aí que tá acompanhando aí a estreia do vídeo, né, boa noite pra vocês, uma sexta-feira abençoada, né? Aqui quem tá falando, deixa eu aparecer rapidão, é o 01 da Elio Jota Aulas, né, como vocês sabem, de costume, eu sou o encarregado desses simulados, tanto na hora de fazer as apresentações das informações gerais, quanto aqui nas listas de classificação, né, agora é uma apresentação mais rapidinha pra vocês, não deve levar de 20 a 30 minutos, alguma coisa assim, né, onde eu vou falar aqui dos tópicos mais importantes que eu considero, assim, fundamentais, né, da lista de classificação e daqui a pouquinho, lá pra umas 9 e meia, mais ou menos, alguma coisa assim, a gente vai soltar a lista de classificação no grupo do Telegram da Elio Jota, né, no grupo do Telegram da Polícia Penal, beleza? Enfim, galera, é, bom, hoje já é dia 4 de março, né, a prova de vocês é dia 13, sem ser nesse domingo, né, dia 6, o próximo domingo, dia 13, né, já vai ser a prova de vocês, lembrando todo mundo aí que vai ter MRV, tá, dia 12, então, MRV da Polícia Penal, vai ter tanto presencial quanto online, né, vocês já estão sabendo disso, espero que sim, né, então, apesar de ter sido uma longa caminhada, né, um caminho muito extenso, esse edital, ele foi complicado, ele foi muito cansativo, isso foi cansativo pra gente, imagina pra vocês aí que estão estudando, né, que estão se dedicando pra ser aprovado, mas enfim, o importante é que agora a gente já tá vendo ali a luz no fim do túnel, já tá chegando a hora de vocês chegarem lá e arrebentar naquela prova, beleza? Então, então é por isso que eu tô aqui, mais uma vez, fazendo a apresentação da lista de classificação, pra que vocês não percam o foco nessa última semana. E só lembrando pra todo mundo aí, nesse domingo agora, dia 6, tem o simuladão Missão 100 Dias, número 6, né, nosso último simuladão Missão 100 Dias, antes de vocês estarem indo lá e fazendo a prova, beleza? Então, já vamos cortar aqui pro material, antes de mais nada, né, opa, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal da LJ, não perca seu tempo, né, se inscreve no nosso canal, no nosso canal é onde você tem acesso a maior parte do conteúdo que a gente produz, né, principalmente o conteúdo gratuito, que fica salvo aí no YouTube pra vocês verem quantas vezes quiserem. Segue a gente também no Instagram, né, eita, aí ficou longe demais. O Instagram da LJ é a principal rede social que a gente utiliza, né, obviamente, depois do YouTube, né, no nosso Instagram vocês têm dicas sobre concurso, informações sobre concurso, né, por exemplo, casos de notícias e coisas nesse sentido, tem motivacional, comendo de solta, enfim. Segue a gente no Instagram que a gente só produz conteúdo, né, pra vocês aí que querem ser aprovados, beleza? Então, segue a gente no Instagram e se inscreve no canal. Os recadinhos do coração, como de costume, né, como de ler, os links na descrição pra vocês, como vocês sabem, vocês têm o link dos nossos grupos do WhatsApp, o link do nosso grupo do Telegram, que eu já até comentei, e tem também, né, os nossos, né, no plural, cursos online, né, pra polícia penal. Nos cursos online da polícia penal você pode garantir tanto o convencional, que é aquele curso mais completão, né, com toda a matéria do edital e tudo mais, o nosso curso 1.0, onde vocês têm as gravações das aulas do Missão Sem Dias, que vocês estão vendo aí agora, né, nas reprises do Vale a Pena Ver de Novo, e onde tem também o plano Tudo ou Nada, que são aqueles 60 simulados lá, tudo focado, tudo resolvido e comentado, né, na banca Selecom. Bom, e é claro, né, como também não poderia faltar, nós temos a nossa MRV, a nossa mega revisão de véspera, olha que bagulho foda que vai ser essa revisão de véspera, meu Deus do céu, cara, tá difícil realmente de conter os ônibus, porque vai ser um negócio sensacional, depois de anos, né, pandemia aí, que trancou muita gente dentro de casa e tudo mais, né, a LJ vai tá voltando também pro presencial, né, Claro que a gente não vai deixar o online de lado, né, como eu sempre falo, MRV tem presencial e tem online também, ambas você encontra aí na descrição do vídeo, então é só você clicar e garantir aí o seu ingresso ou o seu acesso pra MRV, enfim, é, enfim, 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 MRV vai ser um bagulho muito foda, né, porque depois de anos a LJ vai tá voltando também pro presencial e vocês sabem como é que o barão é, imagina quando aquilo ali soltar em cima do palco, meu Deus do céu, vai ser um negócio animal, vai ser sinistro, de verdade. Então é isso aí, já vambora então, né, apresentando aqui pra vocês, né, o sorteio das marcações também, porque muita gente não sabe que isso acontece e eu preciso falar, galera, no sorteio das marcações, duas pessoas toda semana ganham curso online de graça, de graça, de graça, de graça, 0800, a única coisa que você precisa fazer é postar um stories estudando ou com alguma coisa relacionada a concurso público, carreiras policiais, enfim, né, marcar o arroba da LJ e marcar o arroba de Barãozinho, né, e você já tá concorrendo automaticamente, como eu falei, dois LJ Hortanos aí toda sexta-feira, né, são escolhidos, né, pra serem aí os ganhadores e essas pessoas escolhem o concurso online, elas vão querer, você pode pegar o convencional, né, da PMMG, por exemplo, se você estiver pensando em estudar, você pode pegar a MRV da Polícia Penal, não sei, você pode pegar aí o curso que você quiser, só depende de você, então vai lá, né, segue a gente no Instagram e já faz a sua postagem. Como eu já tinha falado, tem aqui a data, né, do nosso último simuladão, nosso simuladão número 6, né, isso daqui 6 feio que eu fiz aqui, bicho, eu sou muito ruim com essa caneta, viu, velho, não tem como. É, enfim, a data do nosso simuladão número 6 aí pra vocês, né, vai ser agora nesse domingo, né, daqui dois dias mais ou menos, né, lembrando que o simuladão, ele começa aí às 13 horas da tarde e vai até às 17, o link pra fazer o simulado a gente libera tanto aqui no YouTube quanto no nosso grupo do Telegram, então se você quiser fazer o último simuladão é só você ficar esperto aí no grupo ou então aqui no vídeo que a gente for soltar, né, e tem aqui também pra lembrar vocês, né, pra incentivar cada um de vocês, a Glock ou a Taurus do nosso primeiro lugar geral no concurso da Polícia Penal, né, se o primeiro lugar geral for alijortando, Barãozinho com toda certeza vai estar dando aí pra vocês a Glock ou a Taurus, basta só você escolher, beleza? Antes de mais nada, né, gente, por favor, deixem o like no vídeo, tá, eu sempre peço isso, todo mundo sempre pede isso aqui no canal da LJ porque é importante, quando vocês deixam o like aí no vídeo, o YouTube entende que a gente produz um conteúdo mais relevante e tende a disparar pra mais pessoas, assim a LJ cresce, o conteúdo que vocês assistem aqui só melhora e todo mundo ganha, beleza? A gente cresce e vocês são aprovados, é o que todo mundo quer, beleza? Então, por favor, deixa o like aí no vídeo, tá, não se esquece. E aqui, já cortando para o material da lista de classificação, né, que vocês vão ter acesso aí daqui a pouquinho, como eu disse, primeiro de tudo, né, vocês têm aqui as regras do simuladão, como de costume nas listas de classificação, não vou me demorar na parte das regras, eu sempre falo pra vocês em todas as informações gerais que eu já apresentei na minha vida, eu já falei isso pra vocês, né, sempre antes de fazer o simulado, vocês têm de ler as regras do simulado, tá, mesmo assim que você já tenha feito o simulado anteriormente, dá uma lida nas regras só pra relembrar, só pra que você não corra o risco ali de ser desclassificado, né, por conta de um engano, um erro, por conta de coisa besta mesmo, né, então assim, pra não dar sorte pro azar, né, só leia as regras do simulado, passa o olho rapidinho lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, menos de dois minutos, você já consegue ler tudo isso aqui se você for bem rápido. Então agora eu já vou dar uma avançada aqui, pra só explicar pra vocês a respeito dos critérios de classificação ou desclassificação, acho que não tem como eu incluir tudo aqui na tela, mas enfim, vamos por partes, né, as regras de classificação e desclassificação da prova, né, do nosso simulado. Galera, isso aqui tudo, isso aqui tudo a gente retira do edital da polícia penal de vocês, então a gente tenta simular ao máximo possível, né, pelo menos ali, simular ao máximo possível a prova objetiva, né, da, que vocês vão tá fazendo, né, lá no próximo domingo, lá, a prova da Selecon, porque a gente tira todos os moldes aí do seu edital, né, a gente considera o horário de Brasília, como já tá escrito aqui embaixo, pra tá fazendo o... o tempo da prova, né, como é só a prova objetiva nessa leva de simulados, como não tem redação, por conta de que eu já expliquei pra vocês um milhão de vezes o porquê de não ter redação, são apenas quatro horas de prova, lá no dia 13 de março, você vai ter cinco horas pra fazer a prova, mas é porque além das 60 questões, você também vai ter de fazer uma redação, né, então a gente como não tá mandando redação aqui pra vocês, né, tá focando mais ainda na prova objetiva, a gente tá reduzindo uma hora no tempo, então fica de 13 até as 17. E aqui também os critérios de desclassificação, a gente é a mesma coisa do edital de vocês, né, Se o aluno tira menos de 60% do total da prova, ou menos de 40% de qualquer disciplina, ele já é desclassificado, ele já é cortado automaticamente, né, então aí não adianta nem chorar, não adianta nem falar Mãe, a prova é selecora, informática, raciocínio lógico, nem adianta, né, não tem... não tem meu pé me dói, né, A banca, ela não é seu pai, ela não é sua mãe, ela não vai passar a mão na sua cabeça, ela vai dar tapa, né, como diz o barãozinho, a banca vai dar tapa na sua cabeça, e por isso, pra você ficar esperto, a gente já deixa aqui, né, pra vocês, o mínimo de questões que vocês tentem fazer em cada disciplina, língua portuguesa, que são 10, 4 questões no mínimo, raciocínio lógico, que são 5, no mínimo 2 questões, legislação especial, que são 20, no mínimo 8 questões, direitos humanos, que são 10, no mínimo 4 questões, noções de direito também são 10, no mínimo 4, e informática, que são 5 questões, no mínimo 2, e eu vou falar aqui pra vocês, spoiler, informática, nesse simuladão, bateu na cara de muita gente, mas bateu na cara de muita gente mesmo, bagulho de doido, de doido mesmo, né, vocês vão estar acompanhando aí, adiante aí na lista de classificação. Aí agora, já partindo aqui pro final, na premiação, né, só pra relembrar vocês, né, a premiação, se você ficou em primeiro, cadê o negócio? Se você ficou em primeiro, segundo, ou terceiro lugar, na lista de classificação aqui, manda uma mensagem pro nosso atendimento, nesse número que aparece aqui, ó, nesse número aqui embaixo, manda uma mensagem pro nosso atendimento, que você já vai poder estar escolhendo aí, qual curso online você vai ganhar, né, como tá escrito aqui, é curso online do LJ pra qualquer, pros três primeiros colocados, é qualquer curso, né, qualquer curso mesmo. Você pode pegar lá o convencional da Polícia Militar, você pode pegar a sua MRV gratuita, né, se for o caso aí, você pode pegar, é, não sei, o curso 1.0 da Polícia Penal, depende aí da sua vontade. Então, se você foi um dos três primeiros colocados, é só entrar em contato com a gente e pegar o seu curso. E aqui vocês já começam a ver a relação das questões, né, nesse simuladão aqui teve alguns pedidos de recurso, uns dois, se não me engano, acho que foi isso, dois pedidos de recurso, mas acabou que um foi fora, né, do período de 24 horas e o outro acabou fugindo ali, né, a interpretação da questão, a gente conferiu com os professores e tudo mais, e acabou que o recurso não era válido, por isso a gente acabou indeferindo. E aqui você já acompanhou as relações, a gente deixa nesse quadro aqui, ó, a gente deixa nesse quadro aqui para vocês as informações, por exemplo, o peso, né, quantos pontos cada questão de cada disciplina vai valer, o mínimo de pontuação que você precisa fazer em cada uma delas para não ser desclassificado, e aí já tem a quantidade das questões para vocês que eu já falei, mas está aqui também. Nessa outra coluna aqui, vocês acompanham comigo a situação de cada uma das questões, quando as questões vêm em branco assim, é porque acabou não sofrendo nenhuma alteração, né, não teve nenhuma troca de gabarito, a questão também acabou não sendo anulada, quando ela vem de vermelho assim, mais ou menos assim, né, significa que a questão foi anulada, né, então todo mundo ganhou a pontuação daquela questão, e se por acaso viesse uma questão de amarelo, assim seria, né, que teve troca de gabarito naquela questão, mas não foi o caso nesse simulado, nenhuma das 60 questões sofreu alteração, e por isso a gente segue o jogo. Aí você já acompanhou também o gabarito, que só lembrando, vai estar também, né, lá, é... vai estar também lá no final aqui do material. Aqui é a parte de estatística de acerto, né, vocês podem ver aqui, né, nesse cantinho aqui, ei, meu Deus do céu, vocês podem ver aqui nesse cantinho, caramba, hoje eu estou ruim, estou errando nos negócios tudo aqui, vocês podem ver nesse cantinho, as questões mais difíceis, né, quantas pessoas acertaram, quantas pessoas erraram, cada questão, enfim, questão número 55 aí, de noções de direito, liderando, né, com o total de pessoas que errou, no caso foram 160 pessoas que erraram essa questão 55 assim, e enquanto apenas, só 32 pessoas acertaram elas, e assim você pode estar olhando aqui, aqui mais à direita, vai ter uma porrada, uma porrada mesmo de estatística para você, porcentagem de acerto, total de candidato que tentou fazer a questão, enfim, que enviou respostas da questão, né, na verdade, enfim, e mais aqui embaixo, a gente deixa para vocês, né, os prints, né, a gente já deixa para vocês registrado aí, quais foram as 5 questões mais difíceis que a gente viu lá na tabela, né, no caso aqui, a questão 55, que foi a mais difícil de todas, né, que é mais gente errou, depois vem a questão número 18, a questão número 56 de informática, essa questão aqui estava sinistra, muita gente errou mesmo ela, né, depois a questão número 12 de raciocínio lógico, e por fim, a questão número 52 de noções de direito também, aí dando sequência aqui, a gente já vem para a parte que eu mais gosto, que é a parte que usou todo mundo, a parte que usou vocês, que são as estatísticas de cada disciplina, olha só que coluna bacana aqui, ó, onde você pode ver a quantidade de candidatos que foi eliminado por cada disciplina, por exemplo, aqui, esses 68 pessoas desse simulado, foram eliminados só porque não atingiram a nota mínima de informática, olha só que coisa doida, são 5 questões de informática, e 68 pessoas não acertaram pelo menos 2 delas, né, então 68 pessoas foram eliminadas, né, do concurso aí, do concurso não, perdão, do simuladão, já estou achando que é o concurso de verdade, já estou emocionando, então 68 pessoas foram eliminadas, né, só porque não atingiram a nota mínima de informática, e tem outras disciplinas também, que vem com números altos, igual língua portuguesa, e noções direito, com 44 e 40 eliminados, enfim, eu espero que vocês não tenham sido uma dessas pessoas aí, né, eliminadas, não é se por acaso você tivesse sido eliminado, o importante é você não abaixar a cabeça, claro, né, eu imagino, eu espero que vocês já saibam disso, né, é você reconhecer onde é que você errou, dar a volta por cima, se esforçar para estudar aquilo que você está com dificuldade, porque é a última semana antes da sua prova, mas ainda há tempo, basta você querer que ainda há tempo, então já dando sequência aqui, vocês vão ver as estatísticas da prova em si, né, começando com a quantidade de inscritos, como eu já disse, como vocês sabem, né, eu sei que a maioria aí sabe, pelo menos, né, quando a quantidade de inscritos são aquelas pessoas que entram lá no vídeo, para fazer o simuladão, ou às vezes entra pelo link do grupo do Telegram, preenche lá a inscrição, coloca seu nome, né, coloca o número de telefone, a data de nascimento, e tudo mais, mas acabam não finalizando a prova, não enviando as respostas para a gente, quando você não envia, né, as respostas, você vem parar nesse número aqui, de inscritos, né, embaixo, a quantidade de participantes, foi a quantidade de pessoas que fez o simuladão, né, que enviou as respostas para a gente, e aí vem, logo, na sequência aí, as estatísticas de como seria, se essa aqui fosse a prova de verdade de vocês, se essa aqui fosse a prova de verdade, teriam apenas seis vagas, né, no concurso, seis pessoas seriam aprovadas, né, para, para estar ali dentro das vagas, né, aprovadas para a segunda etapa dentro das vagas, 12 pessoas seriam aprovadas, para a segunda etapa fora das vagas, 59 pessoas, é, tipo, cumpriu os critérios mínimos ali do edital, mas não conseguiu nota para ser aprovado, e 115 candidatos foram eliminados, por não cumprir os critérios mínimos do edital, cara, 115 pessoas, de 192, que fizeram o simuladão, foram eliminados, porque não cumpriu o critério do edital, isso é um negócio muito assustador, mas enfim, aqui embaixo, né, vocês podem estar vendo aí também a nota de corte, tanto dentro, quanto fora das vagas, e é isso aí, né, se você foi um dos candidatos eliminados, como eu falei, é só dar a volta por cima, que ainda há tempo, se você foi um dos aprovados aí, quem segue um dos três primeiros, meus parabéns, né, tenho certeza que o que é seu está encaminhado, contanto que você continue se dedicando aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser, e assim permitir, beleza? Aí aqui, vocês já vão ver, né, a lista de classificação, propriamente dita, né, a ordem de classificação, mais especificamente, nessa parte aqui da ordem de classificação, infelizmente, eu não vou ter como mostrar de todo mundo aqui, agora no vídeo, né, vocês vão ter de esperar ali, a gente liberar a lista de classificação no grupo do Telegram, para estar se procurando, mas de qualquer forma, como eu disse, se você está entre um desses três primeiros colocados aqui, manda uma mensagem lá no nosso atendimento, tá, o WhatsApp do nosso atendimento já passou aí na tela várias vezes para vocês, e também está na descrição do vídeo, então manda uma mensagem para o nosso grupo, para o nosso atendimento no WhatsApp, que a gente vai estar liberando o seu curso online na maior felicidade possível. Então, é, acho que eu já vou encerrar aqui na realidade, né, só vou passar aqui rapidinho, né, para vocês verem a lista de classificação, claro que não vai ter como mostrar a todo mundo aqui agora, como eu disse, porque é muita gente, é realmente complicado, né, e tem toda aquela subdivisão que eu falei para vocês, né, a galera com o nome de verde foi aprovado dentro das vagas, o nome de amarelo aprovado para a segunda etapa fora das vagas, o nome de branco, igual está esse aqui, igual está esse aqui, cumpriu os critérios mínimos, mas não obteve nota para ser aprovado, e vem aqui embaixo essa galera, olha só, essa galera aqui de vermelho, que foi desclassificada por não cumprir os critérios mínimos do edital, agora se repara nisso aqui, repara nesse exemplo aqui especificamente, essa aqui, a primeira eliminada, né, da, da lista de classificação, obteve menos nota, olha só, menos nota, e acertou menos questões, né, do que, é, o último colocado das pessoas que conseguiram ali, estar dentro dos critérios do edital, olha só que coisa doida, né, mas é aquela coisa, não adianta você fechar todas as questões de legislação especial, e em mal informática, você tem que acertar pelo menos 40% de todas as disciplinas, para você não ser desclassificado, então eventualmente isso aqui pode estar acontecendo, então muita atenção todo mundo aí, muita atenção no que vocês vão estar revisando, né, agora que chegou aí, nessa última semana, nessa reta final do, do concurso de vocês. Então aqui agora, né, só mostrar aqui para vocês, que no final disso tudo, ainda vem o gabarito oficial, né, o gabarito oficial, aquilo que a gente já manda no domingo mesmo para vocês, tem aqui o gabarito oficial, e depois já começam as questões, aí já tem todas as 60 questões, para vocês revisarem também, pelo material da lista de classificação, beleza? Então, bom galera, é isso, né, a nossa lista de classificação, é uma coisa muito mais simples, do que as informações gerais, lá, né, que tem no domingo com vocês, onde eu tiro as principais dúvidas sobre o simuladão, mesmo que eu ache, que está todo mundo já habituado, né, são sempre, são ali, tem uma constância maior de algumas pessoas, ali na hora de fazer o simuladão, então talvez essas pessoas já tenham entendido, como é que funciona, mas, como eventualmente sempre aparece, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 15 pessoas aí, que nunca fizeram o simuladão, a gente faz esse trabalho, de passar as informações gerais para vocês, então, lembrando, nesse domingão agora, dia 6, né, o vídeo de informações gerais, começa aqui no YouTube, né, às 12 horas, tá, e o horário para vocês fazerem a prova, né, lembrando, o link vai estar no vídeo do YouTube, vai estar também no grupo do Telegram, é, às 13 horas da tarde, beleza, então vai de 1 até às 5 horas, eu espero cada um de vocês lá, se você tiver alguma dúvida eventual, de como é que funciona o simulado, se é o seu primeiro simulado, mesmo que seja o último, se você quer saber como é que você faz para participar, vai lá no nosso vídeo, não perde a oportunidade de fazer o simulado, antes de fazer a sua prova, beleza, como eu sempre falo, né, aqui que é a hora de errar, lá no dia 3, na prova da Selecon, você não pode errar, porque lá vai estar em risco, né, em jogo, o seu futuro e o seu sonho, aqui é uma preparação, então, erra aqui e acerta lá, beleza, então, de qualquer maneira, eu já vou, é, ficando por aí, né, ficando por aí não, ficando por aqui, né, já vou encerrar aqui, né, daqui a pouquinho a lista de classificação já sai aí para vocês, enfim, de qualquer forma, eu agradeço muito a paciência, né, eu agradeço muito a atenção de todo mundo que assiste aqui o vídeo, né, das informações gerais e também da lista de classificação, e é isso, muito obrigado, valeu, falou! falou!